Oi pessoal, bem-vindos ao canal Quanto Custa o Rolê, o meu nome é Isabela e hoje o rolê é aqui no Parque Estadual de Porto Ferreira, que fica no interior de São Paulo nós viemos conhecer a trilha das árvores gigantes é uma trilha de nível moderado, são 5 km que leva em torno de umas 2, 2 horas e meia 3 horinhas no máximo e a gente quer ver as tais das árvores gigantes que essa trilha está prometendo para a gente vamos ver se ela vai entregar E além disso, a gente está no comecinho de 2024 e esse ano eu me comprometi a fazer coisas diferentes das que eu fiz no ano de 2023 e uma delas é começar a fazer trilha então quero ver se eu, que sou muito sedentária, vou conseguir chegar até o final da trilha com sucesso, sem morrer, sem sair me rastejando no chão então bora com a gente curtir esse rolê uma coisa muito legal daqui, gente, é que as árvores são sinalizadas eles deixam uma plaquinha mostrando qual é o tipo da árvore que a gente está vendo por exemplo, aqui aqui tem uma plaquinha dizendo que é a árvore xixá essa aqui que é grandinha até e tem um tronco bem fininho e tem mais, tem outras, tem essa aqui que é um pé de pitanga e tá grandinha esse pé tem aquele ali que é o guaritá nossa, que lindo e lá atrás é uma árvore que se chama benjoeiro que também é grande, hein? e gente, nós já temos um vídeo em Porto Ferreira vou deixar aqui na descrição e em algum lugar aqui na tela só que nesse vídeo de Porto Ferreira que a gente gravou nós estávamos na cidade conhecendo as lojas de porcelanatos a cidade de Porto Ferreira é muito famosa em relação à fabricação de porcelanatos então tem muita gente que trabalha com atacada e varejo que vai até a cidade para fazer compras grandes e revender em cidades grandes ou em outras cidades mas não é só isso que Porto Ferreira tem para oferecer a gente ficou sabendo do Parque Estadual que é essa área de preservação ambiental muito bonita e ficamos sabendo também da trilha das árvores gigantes então a gente resolveu conhecer aqui para saber um pouco mais sobre a cidade de Porto Ferreira e o que Porto Ferreira tem para oferecer também e se é a sua primeira vez chegando aqui no nosso canal não se esqueça de se inscrever de ativar o sininho deixar aquele like maroto compartilhe os nossos vídeos também para ajudar no engajamento e também compartilhe com quem vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e a gente vai por ali e aqui o legal é que eles falam que tem mais de um bioma nessa trilha que é o Cerrado é o Cerrado é o Cerrado cadê o nome das outras? mas a distância é de 3.500 metros ida e volta e o tempo do percurso é de 2 a 3 horas eu sei que nós estamos aqui no início da trilha agora vamos ver esse é o Rio Manjiguassu que a gente passa para chegar em Porto Ferreira e tem esse Ribeirão dos Patos que é o rio que banha também a trilha então bora? vamos como você se sente só fazendo uma trilha, meu bem? bem, me sinto fitness sempre que eu comecei em 2024 com o pezinho é direito ou esquerdo? direito eu não sei se você estiver canhoto eu sou canhoto então você começa com a esquerda comecei com o pé esquerdo fazendo coisas diferentes coisas que no ano passado eu não me propuse a fazer e estou começando com uma trilha de nível moderado numa baita área de preservação ambiental então é bem legal ter essa oportunidade é o bom que essa trilha é bem tranquila não tem muita subida, muita descida é, a gente viu que essa trilha ela é plana tem animais silvestres aqui, gente tem animais silvestres tem lobo-guará tem macaco tem cobra tem tudo é, enfim a gente viu que é uma trilha plana é uma trilha muito bem sinalizada é uma trilha autoguiada então você consegue fazer ela sem o auxílio de um guia e a gente viu aqui que o parque tem muitas placas então não é difícil de achar o começo da trilha e você não se perde também não tem esse perigo de você se perder então é uma trilha muito tranquila para fazer e só o fato de ser plana já ajuda bastante alguém como eu que não tenho prática, né? não tenho esse costume de fazer trilha e tem muita borboleta aqui bosque dos gerivás as flores florescem de setembro a março e os frutos ficam maduros de fevereiro a agosto o fruto do gerivá é um importante recurso alimentar para diversos animais que habitam o parque então tem a cutia, a amortelada e o lobo guará que se alimentam dos frutos do gerivá legal os biólogos piram nesse parque é eu tenho uma prima que é bióloga ela ia adorar aqui, não é bióloga? oi Lu oi Lu lembre-se de se hidratar durante a trilha é muito importante tem um monte de formigueiro, tem que prestar bem atenção no chão quando você chuta um, aí tem um monte de formiga no seu pé tudo pistola olha pau terra legal, olha, mais uma clareza bar batimão forte já andamos mil metros como somos fitness a paisagem aqui já mudou um pouquinho, né? já tem um clico ali, ó semi decidão agora um pouquinho aqui mais fechado, o bom é que tem bastante sombra é que olha, tá calor aqui, gente e esse parque estadual, gente anteriormente ele era uma fazenda, era chamada de Fazenda Mariana e aí o governo do estado de São Paulo comprou essa fazenda já no intuito de fazer dela uma área de preservação então aqui são preservadas várias espécies de árvores, plantas que estão em ameaça de extinção então você consegue visualizar árvores gigantescas falam que aqui, principalmente no final da trilha tem umas árvores de 30 metros de altura pra mais e é o que a gente quer ver vamos ver se a gente encontra essas árvores gigantes que a trilha aí tá prometendo pra nós que linda uau, isso é uma árvore gigante isso era a árvore gigante que prometia, toma uma árvore gigante cara, olha o tamanho disso olha a grossura desse tronco comparação, essa bela não foi difícil pra gente chegar aqui e o processo pra conseguir fazer a trilha também é simples você pode fazer um agendamento ou na sede, no centro de visitantes que fica no parque ou online, num site oficial eu vou deixar aqui na descrição e tem um limite de capacidade máxima de pessoas de 120 pessoas por dia e tem os horários, né? e tem que pagar você paga R$19,00 por pessoa pra poder fazer essa trilha a gente fez online quando a gente chegou no centro de visitantes nem preciso mostrar o ingresso que a gente comprou que eles já tinham as informações então não é difícil esse processo e a trilha fica aberta todos os dias, basicamente mas tem os horários, né? certinhos eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês encontrando uma figueira bem pequenininha minúscula não dá nem pra ver o fim nela direito e andando mais um pouquinho encontramos o... e a peroba roça pál de alho e a peroba roça e a peroba roça minúscula essas árvores Nossa, realmente não dá pra ver o final delas São altas Gente, a gente chegou numa bifurcação ali atrás E nesse caminho que a gente veio A gente já chegou no final da trilha Então a gente vai voltar E fazer outro caminho que a gente bifurcou ali em cima Que leva pro Ribeirão dos Patos Que é um rio que banha aqui também a trilha das árvores gigantes Mas nessa parte que a gente veio Realmente cumpriu o que prometeu A gente viu umas árvores gigantes A gueira, né, Biel? Gueira, peroba grávida? A peroba grávida Gente, eu sou muito ruim com nomes Negócio lá de alho Pau de alho Negócio de alho O pau de alho E a figueira rosa E a figueira rosa É isso aí O negócio de alho Agora a gente vai fazer outro projeto E assim, pra mim é desafiador fazer trilha Porque em 2021 eu fiz uma cirurgia Eu operei duas hérnias inguinais E desde então meu corpo não é mais o mesmo Eu tive sequela da cirurgia Tive um encurtamento do nervo femoral E são coisas que eu não estou falando da minha cabeça São coisas que foram constatadas por médicos Eu tive acompanhamento Então pra mim é muito difícil fazer trilhas Tanto que em outros vídeos do canal O Biel é que faz as trilhas Geralmente sozinho Porque eu não aguento O corpo acaba pedindo um arrego Mas eu preciso me exercitar Eu preciso Melhorar A condição do meu nervo Pra também ter um pouco mais de qualidade de vida Então pra mim é desafiador Então chegar até o final de uma trilha Andando É difícil Quando você tem alguma limitação do corpo Mas eu fico feliz Que eu estou conseguindo fazer isso Chegamos em outro bioma Muito bem Mara? Ah, terminamos. E agora nós chegamos ao final Aqui é o rio Ribeirão dos Papos Com o trechinho dele, obviamente Esse é um dos rios que banham a trilha das árvores gigantes E eu estou oficialmente cansada Oficialmente suada É uma trilha que boa parte dela tem bastante sombra Mas tá calor, né gente? Então não tem como você não suar Você parado tá suando Você respirando tá suando Você falando tá suando Você existindo tá suando Então eu estou suando Mas é gostoso o contato com a natureza aqui É um ambiente super calmo É vazio A gente veio num domingo Então tá bem deserto E foi proveitoso O que você achou, Biel? Achei bem legal, bem tranquilo a trilha Muito bonita também Mas é isso Vamos voltar? Vamos Vamos voltar Bom, terminamos a trilha Já estamos na casinha de casa Novamente estou cansada Mas sobrevivi, então eu tô muito feliz Tava quase morrendo na trilha Tava, tava quase morrendo Mas o engraçado de andar no mato É que chega um dado momento Que parece que o seu corpo Ele simplesmente anda por vontade própria Enquanto sua mente tá focado em uma outra coisa Parece que você entra num estado meditativo, sabe? E eu senti isso hoje Chegou um momento assim Onde eu tava totalmente ereta Andando com a costura certinha Super centrada E eu não tava mais sentindo o calor E foi uma experiência bacana Acho que foi um bom jeito de começar 2024 E eu espero conseguir fazer mais trilhas Lógico que, né? Não vou pegar agora Uma trilha com um nível de dificuldade grande Porque eu não aguento Mas aos pouquinhos eu acredito que a gente chega lá E aos pouquinhos a gente também vai longe A trilha levou em média umas duas horas E nem volta, né? Sim Então é uma trilha difícil Bem tranquila, bem nivelada Bem sinalizada Bem sinalizada E a gente começou a trilhar Era 10 e 15 da manhã E agora são Tipo, 20 e 10 E assim, 20 e 10 já considerando a gente tem pra no carro, tá? Acho que a gente pode colocar em termo na trilha meio dia Então, é bem ok Então, se você estiver passando por um quarto de terreira E quiser fazer alguma coisa diferente Essa trilha que é bem legal Bem tranquila E é o diferencial, né? É o diferencial da cidade Porque além da parte de fábricas, né? De porcelanato Que tem esse ano no vídeo Ainda tem essa questão de preservação ambiental Que também é muito importante, né? E eu acho que é bacana da gente poder ter essa oportunidade De conhecer mais da natureza que serve no nosso país E assim, tá? No estado de São Paulo Então é acessível, né? É uma questão só de você ser organizado Pra poder fazer só com esse pessoal E por quê? Enquanto custou esse rolê? Esse rolê foi baratinho, gente A gente pagou R$18,00 no todo Recapitulando Você precisa fazer um agendamento Tanto no site ou na sede Indo até o parque E você precisa fazer o pagamento de R$19,00 por pessoa Não vi nenhuma informação referente à meia entrada A entrada preferencial Mas acredito que dá pra perguntar também Caso não tenha essa informação fácil Mas eu realmente não vi E um ponto bem interessante É que pesquisando na internet Eu vi muita gente dizendo que teve dificuldade de achar o parque Porque os moradores de Porto Ferreira não conhecem muito lugar Não sei se isso confere mesmo, tá, gente? Isso foi coisa assim que eu li na internet Mas nós não tivemos dificuldade de encontrar A gente só colocou no Google Maps e foi Seguiu o GPS E encontramos com muita facilidade Então não foi difícil de agendar Não achamos caro também E não foi difícil de achar o lugar Foi uma experiência bem ok, bem tranquila E é isso, gente Esperamos que vocês tenham gostado desse rolê Esse rolê mais natureza Uma coisa mais natureba Que também é uma coisa que a gente quer trazer mais pro canal Nesse ano de 2024 Esperamos conseguir E curta os nossos vídeos Compartilha Deixe aquele like pro outro Deixe nos comentários Os lugares que vocês gostariam de nos ver visitantes também E nos vemos até o próximo ano Até o próximo ano Até o próximo ano